E aí galera, beleza? Tudo certo. Vamos pra mais um vídeo com inteligência aqui no canal Vinci, ok? O vídeo de hoje não é vídeo pra gente ficar animado, empolgadinho, porque o assunto é sério, ok? O assunto é extremamente sério e espero que através desse vídeo e da minha visão eu possa ajudar algum de vocês, principalmente vocês que são lojistas que vieram assistir esse vídeo, ok? Antes de mais nada eu queria comunicar a todos que estão assistindo que caso você queira receber os novos conteúdos aqui no canal, entra no grupo de WhatsApp e do Telegram, que tá aqui na descrição do vídeo. Por quê? Porque o YouTube não tá entregando conteúdo pros inscritos, né? Então às vezes você se inscreve, mas não recebe a notificação de vídeo novo. Então se você estiver dentro do grupo do WhatsApp e do Telegram, você vai receber assim que o vídeo estiver no ar, ok? Então basicamente isso aí e não tem conversação, é um grupo fechado, ninguém fala lá dentro, é somente pra receber os novos vídeos do canal. Vamos lá? Primeiro, qual a intenção desse vídeo, ok? A intenção desse vídeo é conscientizar vocês consumidores, vocês ciclistas, e ajudar também você que é lojista, que não tem tanta informação e tanto conhecimento do mercado, né? Não que eu tenha informação, conhecimento, mas eu venho adquirindo isso aí e tentando entender melhor essa loucura. E como vocês viram no título, as lojas de bicicletas vão quebrar. Realmente, se não for tomada uma atitude correta, se você não trilhar o caminho correto daqui pra frente, a sua loja ou a loja do seu amigo, aquela loja que você gosta de ir, pode fechar nos próximos anos, ok? Vamos lá? Então, pra você que é lojista, eu vou citar três hipóteses, talvez você esteja em uma delas. Talvez você é o lojista que está enforcado, ou seja, um monte de boleto pra pagar, conta atrasada, e não está dando conta de resolver esse pepino, ok? Talvez você é o lojista que está controlado, não está nem sobrando, nem faltando, mas você está preocupado porque realmente as vendas caíram, o negócio caiu, talvez você tenha um caixa, tenha uma reserva, e está conseguindo controlar por enquanto. Ou talvez você é o cara que tem grana em caixa, o que você vai fazer? É a hora de você aproveitar esse momento também. Por quê? Porque dinheiro traz dinheiro, dinheiro faz dinheiro. E pra você é super importante. Se você tem grana pra investir agora, vai te ajudar e vai te auxiliar aí. Então vamos lá, galera. Primeiro, eu quero começar aqui falando sobre um vídeo que eu fiz há exatamente um ano e meio atrás, tá? Esse vídeo foi feito dia 7 de outubro de 2021. Então nós estamos hoje dia 9 de março de 2023. E eu quero mostrar uma pequena parte desse vídeo, tá? Pra vocês, onde eu falo sobre uma projeção futura de mercado, ok? Então pra você que estava lá atrás e assistiu esse vídeo lá atrás, talvez você já esteja na frente aí, porque nessa projeção de mercado, inclusive eu vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo completo pra vocês assistirem. Eu falo exatamente sobre o ponto que estamos passando agora. Vamos lá, bora pra tela aí, pra vocês assistirem um pedacinho desse vídeo, ok? Tchau, aposto nisso aqui. Haperte, os preços vão baixar? Sim, porque a oferta está em alta e a demanda vai estabilizar, ok? E eu acredito que essa demanda vai estabilizar, talvez até antes do que muitas pessoas pensam, né? Então a demanda vai estabilizar, a oferta vai subir. Porém, aí entra o seguinte, quando, se esse ponto aqui, ó, for hoje, se esse ponto for hoje, onde há... Aí, esse ponto que é hoje, né, é lá no... Nesse vídeo eu tô falando lá no mês de... Vou pegar exatamente a data pra vocês aqui. 7 de outubro de 2021, ok? Oferta ultrapassando a demanda, ok? Então tudo vai depender de quando é esse ponto. Se esse ponto for hoje, sabe quando que vai os preços voltar a baixar novamente? Daqui um ano e meio. Então se esse ponto for hoje, se hoje o estoque das empresas começarem a inflar, daqui um ano e meio, mais ou menos, os preços tendem a voltar a patamares inferiores. É isso aí, galera. Continuando aqui, esse vídeo aqui eu queria mostrar pra vocês só porque eu falei lá atrás que isso ia acontecer. Herbert, você é um vidente? Não, galera. Eu sou... Eu gosto de história, tá? Eu gosto de história. E a história, ela tende a se repetir ao decorrer dos anos. Então o que aconteceu lá atrás pode acontecer novamente e não vai ser a última vez que vai acontecer. Vai acontecer de novo, ok? Então assim, através do estudo, quando você começa, para, analisa, estuda o que está acontecendo no mercado e replica isso, você consegue ter uma média de quanto tempo vai acontecer, ok? Por exemplo, agora, Herbert, quando que as vendas vão voltar a aquecer? Tá, no decorrer desse vídeo pode ser que eu dou algum spoiler pra vocês e falo mais ou menos uma média pensando historicamente, ok? Vamos lá? Vamos continuar aqui o nosso pensamento, a nossa linha de raciocínio. Então assim, esse vídeo que eu fiz um ano atrás retrata exatamente o ponto que nós estamos passando agora. Com comunicados de várias empresas do mercado sobre esse período, ok? Exemplo, vamos lá? Aqui ó, venda de bicicleta de 2022. Então aqui nós estamos pegando um dado da Aliança Bike, que é a Associação Brasileira do Setor da Bicicleta, ok? E aqui nós conseguimos analisar a venda das bicicletas de 2020, 6 milhões de unidades. Nós tivemos uma queda, 2020 foi o ano da pandemia ali, tudo aquilo. Nós tivemos uma queda pra 2021 pra 5,8 milhões de bicicleta e 2022 3,77 milhões de bicicleta. A queda aqui foi drástica, galera. Então isso aqui é um comunicado, é dentro do site da Aliança. Vai estar na descrição do vídeo a matéria da Aliança Bike. Tem uma matéria bem longa, dá pra vocês lerem isso aqui. E tudo indica, tá? E tudo indica que o ano de 2023 será ainda pior, né? Ainda pior em relação à estimativa de venda dos varejos. Então ainda cairá mais. Vamos lá? Outro ponto aqui, né? Shimano acende o alerta e prevê queda nas vendas. Aqueles dados da Aliança é 2022. Então assim, ó, de 2022 a Shimano acende o alerta com queda de 21% nas vendas. Então se 2022 teve 3,77 milhões, 3,77 milhões menos 21%, vai ser 2,9 milhões de bicicletas vendidas em 2023. Isso segundo esse comunicado da Shimano global. Isso é uma queda mundial, não é só no Brasil, ok? Nós não estamos falando somente de Brasil. Por exemplo, algum de vocês vai falar, ô, mas os preços aqui no Brasil estão fora da realidade. Lá fora é muito mais barato. Pessoal, nós estamos falando nível global, ok? Então pensam, esqueçam que vocês estão no Brasil, esqueçam que é real. A gente está falando de um encolhimento global do mercado da bicicleta. Por inúmeras coisas. Inflação, guerra na Ucrânia, mercadoria estocada no mundo, ok? São os motivos prováveis da desaceleração do mercado. E assim, aqui entra um outro ponto. Esse 21% da Shimano nos bastidores do mundo da bike e tal, conversando com alguns empresários e tudo mais, é um número bem conservador. Não estou querendo vender susto para ninguém, mas é um número bem conservador. Tudo indica que será mais que isso, ok? Então, basicamente, até aqui tudo entendido? Então, aqui nós temos um detalhe nessa matéria que fala, muita mercadoria estocada, ok? Prestem atenção nesse ponto aqui. Muita mercadoria estocada. Lá na pandemia, nós tivemos falta de bicicleta em mercado. Então, isso aqui que aconteceu vai determinar drasticamente o quanto de mercadoria estocada está hoje sobrando. Então, por exemplo, você é um ciclista, você foi em uma loja aí da sua cidade e procurou pela bicicleta XPTO, ok? XPTO ZYX modelo. E essa bike não tinha. Não tinha aquela bicicleta que você queria. Você foi na outra loja do outro lado da cidade e procurou a mesma bicicleta no mesmo tamanho. Não tinha também. Você ligou em mais uma loja, em 5, 6 lojas da região, entrou em contato com lojas da internet. Você fez o contato, talvez, com 10 lojas, porque você queria muito aquela bicicleta e estava disposto a comprar aquela bicicleta. Automaticamente, você sozinho gerou uma demanda de 10 bicicletas dessa. Ou seja, cada loja daquela mandou contato para a fábrica, lá para a XPTO fábrica e falou, viu, eu tenho uma demanda aqui para uma bicicleta dessa e me manda uma dessa e uma para mim deixar em estoque, ok? Ou seja, a loja duplicou essa demanda, que era 10, foi para 20, talvez. Então, lá, o que que acontecia? Nesse vídeo do início eu explico. As lojas começaram a comprar ou pedir a mais do que a demanda que elas tinham, porque tudo que chegava na loja vendia. E realmente estava muito estocado. Só que aí nós temos um problema gigantesco. O que que é o problema, Herbert? O lead time de pedidos. O tempo de espera entre a importadora, a marca aqui no Brasil, encomendar lá na China e entregar. Esse lead time chegou a 600 dias, 450 dias, 300 dias. Então, vamos pegar aqui, exemplo. A empresa recebeu uma encomenda de 20 bicicletas. E ela falou, putz, as bikes que estão vindo não vão atender isso aí. E enfiou o pé comprar, ok? E, basicamente, esse lead time de entrega a 450 dias, ou seja, você compra hoje para receber daqui a 450 dias, ok? Compra, paga para receber lá na frente. Isso era unânime, estava acontecendo a nível mundial, porque todas as peças vêm geralmente da China, ok? Da Ásia, digamos assim. Então, só para você entender um pouco, as peças que estão chegando hoje, elas foram compradas lá em janeiro de 2022, ok? Então, início do ano passado, teve empresas que encomendaram peças para chegar agora. Talvez, talvez, vamos lá. Eu não tenho o conhecimento aprofundado nessa área de importação. Se tiver algum importador aí do mundo da bike, pode deixar nos comentários qual é o lead time que estava ali em janeiro de 2022. Mas, se for essa média que eu estou imaginando, que eu ouvi algumas pessoas falar, as peças que estão chegando hoje foram compradas em janeiro de 2022, ok? Porém, janeiro de 2022, o mercado ainda estava extremamente otimista, ok? Janeiro de 2022, as vendas estavam bombando ainda. E agora, nós vemos chegando no mercado uma imensa quantidade de produtos que foram comprados um ano atrás, um ano e pouco atrás. Isso aqui é basicamente o seguinte. Vou falar para você. Se você já foi no mercado com fome, não faça isso. Por quê? Você vai comprar pelo menos duas vezes mais produtos no mercado se você estiver com fome. Porque você vai querer isso, aquilo, aquilo outro. Depois que você passou a fome, você, putz, comprei um monte de coisa que não tinha necessidade. Isso acontece muito, vamos lá, acontece muito quando você decide de última hora fazer aquele churrasco. Você, pô, vamos comprar uma carne? Estou com fome, cara, e tal. Aí você compra a carne, faz o churrasco e sobra um moutoeiro de carne. Sobra muita carne. Por quê? Porque comprou em excesso, porque você estava com fome. E é basicamente o que aconteceu, né? Usando a analogia, é basicamente o que aconteceu. O pessoal comprou quando estava extremamente positivo, o mercado estava faminto de produtos e está chegando agora no momento que o mercado está de barriga cheia. E detalhe, essas mercadorias já foram pagas. Não tem devolução, não tem, ô, pega de volta, ô, eu vou mandar o navio de volta. Não. Tanto é que nós temos, agora falando em estoque, ok? As empresas importadoras alugando barracões, alugando terrenos, com estoque que não cabe dentro da sua estrutura comum, da estrutura tradicional. Porque é mês após mês chegando mercadorias, que talvez leve aí um ano, um ano e meio, dois anos para o estoque voltar em patamares saudáveis, ok? Vendendo. E na hora que chegar nos patamares saudáveis, aí que os preços voltam a normalizar. Então nós vemos várias empresas, ou a grande maioria das empresas, trazendo preços para baixo, reduzindo muito preços e pisando o pé no freio, ok? Aqui nós temos um outro problema em lojas. Lá em setembro, outubro e novembro de 2022, os estoques das marcas, vamos pegar Oggi, Caloi, principalmente das marcas que compraram mais, começaram a normalizar, começou a aparecer bicicletas em estoque. Só que ainda tinha aquela sensação de falta de produto, porque vinha do mercado aquecido. E o que aconteceu naquele momento? Muitos com essa sensação de falta, cataram uma grana e pum, meteram em bicicletas. Isso setembro, outubro, novembro. Teve lojas de comprar 200 mil reais de bicicletas à vista, teve loja de comprar 300, 100 mil, ou seja, dispor de uma grana que não tinha naquele momento, às vezes pegar empréstimo e tudo mais, e colocar em bicicleta. Automaticamente o cara pensa, pô, eu vou pagar aqui uma taxa de juros baixa, porque na época ainda estava com uma taxa de juros baixa, e eu vou vender essas bicicletas e vou ganhar uma grana, porque vai chegar, vou ter bicicleta estoque, e agora eu vou rachar de vender. Só que era exatamente o momento onde o mercado estava desacelerando. E o que aconteceu? Depois disso nós vemos a primeira queda de preço das bicicletas, então ali nós tínhamos algumas bikes que tiveram 300, 400 reais de queda de preço, e logo após essas empresas, lojas de bicicletas, fazer uma aquisição gigantesca. Às vezes comprar ali 200, 300 mil, e perder talvez 50 mil por essa queda de preço, talvez 30, 20 mil reais de prejuízo, porque as bikes que eles acabaram de comprar, baixaram o preço no mercado. Segundo ponto, até porque, pessoal, baixaram o preço no mercado, porque as marcas hoje têm preço tabela, preço ponta sugerido, e automaticamente a empresa baixando, ponta sugerido, quebra a perna de todas as lojas, ok? Aí tivemos a segunda queda, que foi bem recente agora, que é a queda generalizada de preços. Eu fiz até uma tabelinha aqui para vocês entenderem, mais ou menos, qual foi essa queda, ok? Então, por exemplo, Oji 7.0, é o modelo de entrada da Oji, uma bicicleta que foi vendida a 4.299, hoje sendo vendida em mercado por 2.999. Nós temos a Canon Daily, 3.7, chegou o preço dela lá, 4.590, agora sendo vendida a 2.299, mais de 50% de queda, ou 50% de queda. Calóia Explorer 10, que foi lançada a 2.999, hoje sendo comercializada em mercado por 1.999. Nós temos Specialized Rockhopper Base, que é a bike mais básica da Specialized, que chegou a um preço de 5.390, hoje sendo comercializada pela marca por 3.690. Então, nós vemos essa queda generalizada de preço. Herbert, vai baixar mais os preços? Será que é a hora de comprar a bicicleta? Eu quero andar de bicicleta, eu quero fazer um upgrade na minha bicicleta, eu quero, enfim, investir em uma bike nova, é a hora de comprar a bicicleta? Pessoal, provavelmente. Por quê? Porque se baixar muito mais do que está agora, vai ser um risco gigantesco para o mercado. Vamos lá? Uma, só para vocês entenderem, é a política de algumas empresas. As empresas, no primeiro momento, baixaram suas margens, ok? E reduziram o preço lá no site deles, por exemplo, de 4.299 por 3.790. E a loja manteve a mesma margem, o mesmo markup, a mesma margem de lucro, ok? Depois disso, veio uma segunda onda, que a empresa, a fábrica, baixou um pouco mais ainda o preço dela, mas a loja continuou com a mesma margem. E agora nós vemos a marca baixando a margem do lojista. Não é a marca que está dando desconto mais, ela transferiu esse desconto da marca para o lojista. Então, vemos marcas de bicicleta baixando a margem de lucro da loja. Então, antes ela continuou com a mesma margem de lucro, agora não, vamos sacrificar a margem da loja também. Herbert, e por que eles estão fazendo isso, baixando a margem da loja? Por quê? Porque provavelmente eles não têm mais margem para queimar. Então, assim, se baixar muito mais do que está, vai ser um risco para o mercado. Pode acontecer? Pode acontecer. Eu acho difícil baixar mais do que os patamares atuais, mas é passível que aconteça. Ok? Mas assim, se você comprar uma bicicleta nesse momento, se pensa em comprar uma bike nesse momento, não vai ser um negócio ruim para você, porque já estão com preços até pré-pandemia. Exemplo, a OJ 7.0, que antes da pandemia ela custava R$ 3,299, e hoje nós vemos ela sendo comercializada por R$ 2,999. Ok? Vamos lá. Quais são os riscos do mercado nesse momento? Beleza? Vamos falar sobre risco de mercado. O que pode acontecer? E para você, lojista, que se enquadrou em um daqueles três pontos, eu vou te passar uma ideia. Isso aí vai de você, sua realidade. Ok? Primeiro ponto é quebrar empresas, não só lojas de bicicleta, que é o risco do mercado, não só lojas de bicicleta, mas fornecedores também quebrarem, por falta de capital de giro. Tirou muito dinheiro, pegou dinheiro emprestado, colocou no estoque, o estoque está inflado, não está vendendo o quanto precisaria vender para pagar aquele empréstimo, ou para fazer a empresa girar, pagar funcionários, ou seja, a máquina de uma empresa, vamos colocar assim, uma empresa de uma fábrica, é gigantesca, a folha de pagamento, o estoque e tudo mais, ainda mais que eles tiveram que alugar barracões, e tudo isso não se pagar, o dinheiro que está entrando não consegue bancar isso aí, automaticamente a empresa é negativada, tudo mais, e é um, vamos falar assim, basta que caia o primeiro dominó para derrubar todo o resto. Então o primeiro risco de mercado é isso, e se isso acontecer, o mercado vai diminuir bastante, filtrar muitas empresas, vai ficar poucas empresas no mercado, e os preços voltam a subir, como acontece a forma cíclica, lembra que eu falei para vocês que o mercado é cíclico? Inclusive aqui eu quero fazer um adendo, fazer uma pausa, e explicar para vocês o outro ponto. A Shimano, isso aqui é algo que eu escuto, não sei até onde procede, mas é algo que eu já escutei de pessoas que são mais velhos que eu. No ano lá de 94, 95, 96, teve um boom mundial do mountain bike, ou seja, a venda de mountain bike na época cresceu assim muito. Eu nasci em 94, então não é de vivência que eu estou falando isso para vocês, e sim diz tudo. Nessa época, as empresas começaram a comprar produtos, o mercado começou a comprar a bicicleta, foi uma época que deu uma gourmetização na bicicleta, e esse mercado de alta veio até meados de 2000, 2001, e as empresas pressionando. A Shimano, nessa época, ela aumentou a fábrica, ela aumentou, investiu mais em produção e tudo mais. Só que veio 2002, 2003, o mercado, pum, caiu. E o que aconteceu? A Shimano estava com fábricas novas, estruturas novas, e teve que demitir funcionário, reduzir a máquina, enxugar, para conseguir passar por anos amargos, que foram até 2011, 12, 13, que foi onde começou a voltar a cultura da bicicleta, mais generalizada. Ok? Então, nessa matéria aqui, vocês vão ver que a Shimano, nesse boom da bicicleta, ela não abriu nenhuma fábrica, não fez nenhum investimento, não aumentou a estrutura, eles simplesmente seguraram. Por quê? Herbert, está aqui, pessoal. A Shimano, inclusive a matéria foi bem legal, nem toda a indústria da bicicleta caiu no conto do crescimento eterno, e soube fazer a leitura do momento. Mas 2023 se coloca para a empresa e comércio do setor, no mundo todo, como um ano de decisões difíceis. Ok? Então, aqui, a Shimano, por ter passado isso lá atrás, ela soube interpretar, ou é só uma onda, vai passar, se eu fizer investimento, eu vou quebrar. Eu vou ter que cortar, vou ter que tomar decisões difíceis. Ok? Então, isso aqui foi algo que eu queria fazer um adendo, simplesmente para explicar para vocês um pouco mais sobre esse mercado. Vamos continuar aqui o nosso raciocínio. O que está acontecendo agora? Na pandemia, abriram-se lojas de bicicleta. A fonte, inclusive, aqui, vou até passar a fonte para vocês, do site, e vai estar na descrição também, o diariodocomércio.com.br. Em 2020, a gente está falando só de 2020, teve 2021 ainda, ok? Em 2020, foi registrada a abertura de 4.800 empresas que desempenham atividades econômicas realizadas ao setor de bicicletas. Representa um crescimento de 26% em relação a 2019. No final de 2020, foram contabilizados mais de 36 mil empreendimentos no ramo. Ok? Então, isso aqui eu queria mostrar para vocês, e isso é um problemão. Um problemão. Por que Herbert que é um problemão? Porque essas lojas que abriram, talvez você é um lojista desse, e esse vídeo vai te ajudar bastante, que abriu ali na pandemia, 2021, 2022, 2020, 2022 já foi um pouco mais difícil, mas 2020 e 2021, você que abriu nesse meio tempo, você não está acostumado com o mercado da bicicleta normal, você não está acostumado com a normalidade do mercado da bike, e você entrou exatamente em um boom, você pegou o bonde andando, e exatamente a hora que ele estava passando na paisagem mais bonita, e agora a gente está passando no bonde dentro do túnel escuro, e agora quem já andou dentro do bonde no túnel escuro, não se assusta, mas a galera que nunca pegou esse túnel escuro dentro do bonde, só andou no bonitão, na paisagem linda da Suíça, agora vai se assustar. Então, para você, fica até o final do vídeo, que você vai entender um pouquinho mais, e o que, quais são as decisões difíceis, que você vai ter que tomar, ok? Então, o primeiro ponto é, aumentou lojas, se a demanda voltou para a demanda pré-pandemia, e no meu ponto de vista, diminuiu, menos do que pré-pandemia, com mais lojas, mais pulverizado fica o mercado, e automaticamente a queda vai ser drástica, ok? Segundo ponto, lojas que na pandemia, aumentaram a estrutura, então assim, eu vi isso aí acontecer, com muitas lojas, que lá na pandemia, aumentaram drasticamente a estrutura, saíram de um ambiente de 50 metros, e foram para um de 250, tinha um funcionário, ou só trabalhava ele e a esposa, e aumentou, e foi para um monte de gente, triplicou os gastos, os custos fixos mensais, quando você tem um custo variável, ao conforme você vende mais, você tem mais custo, é uma coisa, agora quando você tem um custo fixo, que você sobe ele, para você voltar no patamar, é extremamente complicado, ok? Então assim, lojas que na pandemia, aumentaram, a estrutura como um todo, e alguns lojistas, que aproveitaram o boom da pandemia, para fazer investimentos, e tirar o dinheiro do caixa da empresa, que estava girando, e às vezes tirou mais do que o lucro, comprou aquele carro novo, comprou aquela casa nova, comprou um terreno, comprou um barracão, porque estava extremamente empolgado, e talvez você é o cara, que fez as duas coisas, você é o cara, que entrou na pandemia, e ainda fez isso, então, ainda para você, vai ser um pouco mais complicado, e o terceiro ponto aqui, que a gente vai falar sobre isso, as lojas que estão com estoque alto, ou importadores, vai faltar capital de giro, você está com um monte de estoque, mas você não tem dinheiro, para saldar suas dívidas, às vezes você está devolvendo mercadoria, às vezes você está torrando mercadoria, para saldar as dívidas do mês, para saldar aquele aluguel de, sei lá, 15, 20 mil reais, que você tem no mês, que você cresceu durante a pandemia, e agora tudo que você ganhou lá atrás, que às vezes você até tirou da loja, e colocou num imóvel, imobilizou aquela grana, está comendo de volta o capital, e muita gente que comprou as bikes, não pode esquecer, que tomou uma paulada na cabeça, com a desvalorização do estoque, ou seja, nós vemos peças que foram compradas, a 60 reais, estou falando peça de montagem, hoje sendo vendida por 30, por 29, por 22, por quê? Porque os fornecedores, estão com essa bomba nas mãos, essa bomba que compraram lá atrás, e está chegando agora, na mão deles, e não tem para quem vender, então eles vão enfiar produto no mercado, nem que seja vendendo por abaixo do custo, simplesmente para não ficar com pagando barracão, pagando estoque separado, vamos lá, Herbert, eu estou enforcado, não sei o que faço, não tem grana, e enfim, estou com o estoque bufando, não tenho o que fazer, minha dica para você é, reduza a estrutura, tá? Infelizmente, galera, nesse momento, é um momento difícil, de tomar decisões difíceis, se você está em um aluguel de 15 mil, vai para um de 5, se você está em um aluguel de 5, e o que você aguenta pagar um de 2, vai para um de 2, então, reduza a sua estrutura, porque se o mercado continuar nessa toada, por mais um tempo, Herbert, quanto tempo? Pessoal, como eu falei, como eu fiz aquela previsão lá atrás, de um ano e meio, baixar os preços das bikes, eu vou fazer outra previsão aqui, pode ser que é o R, tá? Como eu falei, eu não sou vidente, é simplesmente previsões através do padrão, passado, você olha para o passado e enxerga o futuro, no mínimo, dois anos de mercado de baixa, estamos falando de dois anos de mercado de baixa, ok? Você aguenta a sua venda atual, você aí, que tem uma loja, a venda baixa, do jeito que está, você aguenta passar por mais dois anos? Hã? E aí, o que você me diz? Se você não aguenta, então, está na hora de pensar, e parar de ficar torcendo, orando, para que as coisas melhorem, porque, infelizmente, a realidade é nua e crua, ok? Se você ficar olhando e falar, não, vai melhorar o mês que vem, vai melhorar o mês que vem, vai melhorar o mês que vem, você, a cada mês, vai passando, vai entrando mais no buraco, vai pegando dinheiro de banco, vai pegando dinheiro de agiota, e, de repente, você está em uma montanha de dívida, e não tem mais estoque, enfim, o negócio vai de morro abaixo, ok? Então, para você que está enforcado, faça o possível para reduzir as suas despesas, os seus custos fixos ao extremo, ok? Segundo ponto, Herbert, eu estou controlado, não está nem sobrando, nem faltando. Para você que está controlado, está pagando as contas em dias, não está sobrando, ou está comprando até à vista, começa a pensar, na situação atual, eu aguento dois anos, ou eu vou comer o meu capital, vou acabar me dificultando, entrando em dificuldades, também faça ajustes, ok? E agora você, que a grana não é um problema, você tem a loja de bike, mas tem dinheiro, agora é a hora de você investir em estoque, ok? É a hora de você ganhar dinheiro, porque é exatamente nesse período, onde as peças estão extremamente baratas, que você tem que comprar, tem que fazer um estoquezinho, uma reserva um pouco maior, porque a hora que passar esse período, ok? A hora que passar esse período, o mercado normalizar, ou seja, as lojas que tiverem que quebrar, quebraram, e pessoal, pode ser que eu esteja falando muito friamente, mas é a realidade, não adianta colocar pano quente em cima, ok? Então as lojas que forem quebrar, já quebraram, o mercado se normalizou, passou esses dois anos, dois anos e meio de crise, de descontrole do mercado, né? Às vezes faltam produtos, às vezes sobra, tudo mais, a partir desse momento, você vai estar num excelente mercado, de tranquilidade, onde você comprou mercadorias, com preços excelentes, e agora você vai vender, no preço sugerido, no preço para ganhar um dinheiro, isso para você que tem grana para investir, ok? Então pessoal, esse era um all view, uma visão geral do mercado, a forma que está hoje, que eu queria passar para vocês, justamente para vocês entenderem o período que eu estou passando, para você consumidor, é hora de comprar bicicleta, porque as bikes estão baratas, e eu acho difícil baixar mais do que está, é impossível? Não, pode baixar mais, mas se baixar mais, vai dar ruim no mercado, e para você que é lojista, fique ligado, e não se perca, nesse período difícil, porque infelizmente, essa é a nossa realidade, e não dá para você, cruzar os braços, e esperar sentado, que as coisas vão melhorar, sem tirar a bunda da cadeira, e mexer, e trabalhar, e fazer as coisas, dentro da nossa realidade atual, darem certo, ok? Valeu galera, não se esqueça de se inscrever no canal, deixem nos comentários, o feedback de vocês, porque isso é muito importante para o mercado, talvez a minha realidade é uma, a sua é outra, enfim, é muito importante para o mercado, e espero que vocês gostem do conteúdo, espero que tenha ajudado vocês, valeu, fiquem com Deus, e até mais!